Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha série de Hervest Moon Seguinte galera, continuando do exato ponto que eu parei no último vídeo Já vi ali que amanhã vai fazer sol de novo, mas amanhã eu acho que é dia de festival né? É, isso mesmo Então amanhã vai ter o festival da colheita Inclusive deixa eu até ver no telejornal aqui O que vai ser dito sobre o festival, cadê o canal? Aqui Amanhã o festival da colheita Que será feito na praça pela manhã Leve comida para jogar na panela Que na verdade é uma panela bem grande E aí todos os moradores aqui da vila vão jogar um alimento lá dentro E aí o que, toda aquela gororoba, aquela mistura Vai virar um belo do ensopado que todos vão comer Então vamos receber aqui agora o convite do prefeito Olá Zé Grilo Os moradores vão fazer, vão se reunir amanhã Para o festival da colheita às 10 horas Todo mundo vai trazer ingredientes E cozinhar em uma grande panela de comida Por favor traga algo delicioso para adicionar na panela quente Te vejo amanhã Hot pot Eu acho que é a panela quente né? Então é o seguinte galera, eu posso ir lá e jogar uma Na verdade eu acho que eu consigo jogar qualquer item lá dentro Só que assim, se eu jogar uma comida Uma coisa assim bem saborosa Na hora que o pessoal for comer Eles vão gostar, eles vão reagir Gostando conforme A comida que eu joguei Agora se eu jogar qualquer comida ruim Que eu acho que nem tem uma comida ruim nesse jogo Ou qualquer item aí Tipo sei lá Um lixo assim que a gente consegue pescando E aí eles vão reagir mal Eles vão comer e vão ficar todo mundo passando mal E eu acho que isso Eu não consegui encontrar Eu fui tentar pesquisar isso daí Eu não consegui encontrar Para saber exatamente Se isso daí vai alterar o carisma Do nosso personagem aqui Com os outros moradores da vila Mas eu acredito que sim Então quanto melhor o alimento que eu jogar Mais carisma eu vou receber Inclusive a primeira vez que eu joguei Esse jogo Que eu fui participar desse festival Eu não entendia absolutamente nada E por incrível que pareça Eu acabei jogando A comida de cachorro não A bolinha do meu cachorro lá dentro E aí lógico Depois que o pessoal foi lá e comeu Todo mundo ficou reclamando Dizendo que a comida estava ruim Inclusive galera Eu andei pesquisando aí Tem um bug que acontece Se você jogar justamente o seu cachorro dentro da panela Porque daí O seu cachorro vai desaparecer E aí parece que no dia seguinte Ele vai aparecer lá na praça Só que ele vai ficar meio preso Eu não tenho coragem de fazer um negócio desse Mas existe essa curiosidade aí Se vocês quiserem tentar Boa sorte para vocês Mas eu não tenho coragem não Então tá Vamos começar a regagem aqui agora Já coloquei as galinhas ali Tô vendo aqui que a colheita hoje vai ser ótima Vai dar para colher cenoura E pimentão Então deixa eu começar regando aqui Não posso esquecer de passar lá no mercado depois Para comprar mais 4 saquinhos de semente É até agora a única coisa que eu não consegui colher ainda Foi a beligela Batata doce Eu já colhi uma vez E é bem capaz que amanhã Eu já consiga colher de novo Cara, tá nascendo muito mato aqui em volta Isso atrapalha pra caramba Então beleza Finalizei a regagem aqui Deixa eu dar um pulinho lá na adega Eu quero comprar mais vinho Para levar para a Karen Então beleza Eu acho que a Karen A essa hora já entrou para dentro do meu mercado E aí ela vai ficar indisponível Por um tempo É, realmente ela tá lá dentro Até dá para mim aproveitar E já comprar As sementes aqui agora Caramba, o Jeff fala demais Então tá, carrote Comprar mais 4 saquinhos Eu não sei não Eu acho que pelo menos umas 4 colheitas de De cenoura vai dar para fazer Tranquilamente Durante esse mês Bom, pelo menos umas 3 colheitas Eu acho que dá para fazer Agora os vinhos que eu comprei Depois eu volto lá Para entregar para a Karen Porque não compensa ficar lá esperando agora Senão vai atrasar todo o meu trabalho Então tá, vamos aproveitar Agora que eu tenho o cesto Para dar uma agilizada na colheita aqui Bom, antes de mais nada Deixa eu pegar aqui algumas cenouras Vou pegar, sei lá 4 cenouras Bom, se bem que tá atrapalhando aqui, né Vou fazer o seguinte Eu vou guardar essas 4 cenouras Na geladeira agora Por causa que eu queria usar Para cozinhar mais para frente E aí numa próxima colheita Que tiver de pimentão Eu já pego também Se bem que eu não tô lembrado De alguma receita Que utilize pimentão Preciso ver isso daí também É, eu acho que Olha lá Cagada, ó Cara, eu vou ter que guardar Esse vinho na geladeira, velho Não tem jeito não Tô fazendo cagada Bom, deixa eu levar para a Karen logo Aproveitar que agora tá disponível Eu acho que eu mais perdi tempo A toa Voltando aqui para a fazenda Então vamos lá Vamos entregar esse vinho logo Ainda tenho 4 garrafas Tomara que nesse vídeo O coração dela já fique no laranja já Que é aquele Na verdade é um vermelho, né? Um vermelho bem claro Tá, por enquanto não Agora vamos vender logo a cenoura Então tá, galera Tô finalizando a colheita aqui O problema é que já tá bem tarde já Deixa eu rapidinho lá pegar a semente Pra plantar Nossa, eu tenho que conseguir mais madeira ainda hoje Se sobrar, né? Um pouco de tempo Eu quero fazer uma Uma pescaria ainda Mas isso Com certeza vai ficar só pra de madrugada Bom, deixa eu colocar a tesoura aqui Melhor vai Eu vou tirar a marreta Marreta eu tô usando pouco mesmo Bom, como eu já reguei, né? É só plantar Beleza, cenoura plantada É só expirar Na próxima colheita agora Agora eu vou lá conseguir mais madeira Enquanto isso eu vou Pegando essas coisas que dá pra Vender Vender Felizmente o Zeke passou Antes de De eu ter conseguido fazer Fazer a colheita Então eu acho que não deu pra Pra ele comprar nada De plantação De qualquer forma Eu tô com uma grana boa Até 14.166 Eu tava pensando aqui, né, galera Como tá chovendo Aliás, nem choveu Nesse outono ainda Eu não sei se seria uma boa Deixar as galinhas pra fora do galinheiro Pelo menos eu Não precisaria ficar alimentando elas E aí, o que vocês acham? Será que é uma boa? O meu medo é de que Depois que eu fazer isso Começar a chover Porque imagina Se eu coloco Amanhã Eu coloco todas as galinhas Pra fora do galinheiro E aí no dia seguinte Já começa a chover Já Ia ser terrível, cara A trabalheira Que ia dar Pra Pra voltar Todas elas Depois pra dentro Seria legal Se eu fizesse um cercadinho Ali em frente do galinheiro E aí ficava Um pouco até mais fácil Então quem sabe No próximo dia Eu já não faça isso Se bem que o próximo dia Vai ser um pouco corrido Até por causa do festival Bom, vamos ver Às vezes não Ah, eu acho que não vai dar Pra pescar hoje não Só se eu deixar pra pescar Naquele laguinho Que passa perto da fazenda Porque já tá bem tarde Já Beleza Vamos ver, né Se vai dar pra pegar Alguma coisa boa Agora de madrugada mesmo Então tá Eu vou Equipar a vara aqui Vou jogar Bem aqui, ó Vamos ver se eu consigo Pelo menos uns peixes médios Aqui Então tá, né galera Infelizmente não deu pra pegar Nada também Não tinha muito tempo E ali não é um lugar Muito legal Pra pescar Então eu só consegui Pegar lixo mesmo Então deixou Vender essas coisas Que eu coletei Dormir logo, né Me preparar Pro próximo dia Caramba Por incrível que pareça Eu perdi 20 minutos Num dia só Muita coisa, hein Então tá Vamos agora Para o dia 9 Amanhã vai fazer sol Se der tempo Eu começo A fazer um cercadinho Ali em frente O galinheiro mesmo Pra poder Começar a deixar As galinhas Pro lado de fora E como eu tava esperando Hoje já nasceu Batata doce de novo Onde que tá Esse cachorro agora, hein Cara Ah, tá aqui Achei que tinha se enfiado Lá pro meio do mato Então tá Vamos cuidar Da vaca e da ovelha Aqui Tô precisando Comprar novas vacas E ovelhas Já, hein Acho que eu vou Esperar juntar Uns 20 mil Porque daí 10 mil Eu uso Pra fazer A próxima expansão Da casa E o restante Do dinheiro Eu uso Pra comprar Novos animais Ah, a vaca Cresceu Aí, galera Ainda bem Cara Ainda bem Vou tirar Leite dela Já Então Inclusive Eu nem Eu nem percebi Se no dia Anterior Ela já Tava Crescida Já Eu nem Percebi Mas Deu pra Perceber Agora Então tá Hoje tem Colheita Então De batata Doce Vamos lá Só Vou terminar De cuidar Dos animais Aqui Cuidado Das galinhas Aqui Agora Então Beleza Vamos lá Começar Agora Fazendo A plantação A plantação Não A regagem De todos Os meus 16 Canteiros Eu não Sei Eu acho Que vai Demorar Um pouquinho Ainda Pra Pra mim Poder Fazer A colheita De Berinjela Realmente Demorando Bastante E Esses dias Eu tava Lembrando Né galera Da época Que eu Jogava Esse jogo Diretamente No play 1 Quando eu Era adolescente Lá Tinha lá Meus 14 Anos E eu Lembro Que eu Tava Na oitava Série Cara Em 2005 Portanto Há 16 Anos Atrás E aí Eu ouvia O pessoal Falando Desse jogo Aqui Os outros Alunos Da minha Classe E eu Interessei Fui lá E comprei O jogo E tipo Era tão Legal Cara A gente Ia trocando As informações Sobre o jogo O que Um sabia O que Um Ou que Não sabia E aí Nós ia Conversando No meio Da aula Falando Sobre o jogo E tipo As outras Pessoas Os outros Alunos E até Os professores Ficavam ouvindo Aquilo E ficavam Se perguntando O que Esse babaca Tá falando Né Velho Porque A gente Vinha com Umas conversas De vender Leite Vender Ovo Vender Abacaxi Construir Casa Ter filho Casar E as outras Pessoas Que não Entendiam Nada Achavam Que a gente Tá falando De coisa Série Mesmo E aí Depois A gente Tinha que Explicar Não É só O jogo Tudo E tal E com Certeza Quem jogou Esse jogo Durante Essa fase Vai saber Bem do que Eu tô falando Né Então tá Já passa Das 11 horas Já Já era pra Eu ter ido Pro festival Ah não Tem que pegar Alimento Ainda Cara Ficou Duro Que agora Eu não sei Que eu vou Levar Porque Podia ter Pego Uma maçã Mas eu Vendi Vou pegar Essa batata Doce Mesmo Espero Que o pessoal Goste De batata Doce E aí Galera Se vocês tiverem Histórias Interessantes A respeito Desse jogo Digam Digam Nos comentários Eu vou Gostar Muito De poder Ler A história De vocês E quem Sabe No próximo Vídeo Eu acabe Até comentando A respeito Então beleza O festival Já está Rolando E essa Daqui É a Panela Grande Olha o tamanho Do bicho Então como É de costume Vamos conversar Com o pessoal Aqui Conversar Com a mana Ah olá Zagrilo Você trouxe Alguma coisa Boa Para a Panela Quente Você Cuida Da fazenda Então Eu espero Estou esperando Algo especial Conversar Com a Mary Todo mundo Apenas joga Tudo Sem eu saber Oh pai Você pôs No caminho Muitas ervas Acho que ela Está preocupada Que o pai dela Tenha colocado Ervas Que ela não gosta Lá dentro A Popuri Rick e eu Trouxemos um monte De ovos Boilé de eggs Eu não sei O que é Ovos mexidos Não Ovos cozidos Eu acho que é isso O Rick Oh Isso chora bem Goats Oh Isso parece Delicioso Eu moro Sozinho Então é Muito bonito Muito bom Comer Com muitas Pessoas Na verdade Ele não mora Sozinho Tem o Puta Esqueci o nome Dele Daquele Incentista Lá Que usa Uma roupa Verde Ah Esqueci O nome Dele Agora Conversar Aqui Com o Grey Eu vou Comer Muito Hoje A Anne Deixe Descansar Pai O gosto Vai ficar O mesmo Depois De ficar Depois De misturar Tudo Junto O Doug Ok Todo mundo Não Toquem Ei Não Adiciona Isso aí Ainda Ah não O que Esse peixe Tá fazendo Aqui Ai Ai Eu gosto Da panela Quente Se você Bebe O caldo Bastante Você recebe Todos os tipos De nutrientes Eu vou Levar Um pouco De volta Para a vovó A Sasha Eu tenho Que manter Eu tenho Que manter Os olhos Na Karen Ela Pôs Chocolate Na panela No último Ano Nossa Cara Deu até medo Agora A Karen É A Karen Ela é famosa Por não Saber Cozinha Direito Né Nesse Jogo Oi Parece Que está Brilhando Não Parece Que eu Trouxe Geleia Eu acho Que isso Vai Dar Um gosto Um sabor Meloso Caramba Que droga Que vai virar Isso A Ana Eu acho Que eu não Preciso Fazer o jantar Hoje Apenas vou levar Os ingredientes Que sobraram Da panela Para a casa Também Ao tamanho Da panela Vai sobrar Comida Para caramba E o basil Eu trouxe Um monte De ervas Que eu Colhi Nas montanhas Sua filha Estava reclamando Justamente disso Ah Faltou aqui O Carter Pastor Carter Olha Isso traz Boas memórias Há muito tempo Atrás Eu costumava Fazer Grandes Panelas De sopa E distribuir Para os Moradores Da vila Então Tá né Vamos conversar Aqui com O Prefeito Olá Zagrilo Você trouxe Alguma coisa Para a panela Sim Eu trouxe Trouxe Essa batata Doce Tem que ficar Esperto Porque a bateria Tá ameaçando Acabar Aqui A bateria Do controle Então beleza Todo mundo Comeu ali Vamos ver O que Todo mundo Achou Isso foi divertido Não foi É bom Comer Bastante Com É bom Comer Com muitas Pessoas Basel Adicionou Ervas Ah cara Eu já estou Meio cansado De ficar Conversando Com o pessoal Aqui Tá vamos Só conversar Com a Karen Aqui Para ver O que Ela vai Falar Caramba Ela jogou A garrafa De gelé Lá dentro Nossa Ainda bem Que ninguém Percebeu Então Tá uma Curiosidade Aí galera Que por Incrível Que pareça Dá pra Pescar Em tudo Quanto é Água Nesse jogo Inclusive Dentro Aqui Da panela Vamos ver Rapidinho Se eu consigo Pegar Eu acho Que dá Pra pegar Pelo menos Peixe Pequeno Aqui Vamos ver Ah Peguei Uma bota Não Mas eu tenho Certeza Uma vez Eu já Já tinha Pego Peixe Pequeno Aqui Também Eu tenho Certeza É que demora Muito E eu estou Meio Preocupado Aqui Com o controle Agora Então não Compensa Ficar ali Tentando Só pra Mostrar Pra vocês Caramba Tem trabalho Pra caramba Ainda Hoje Tem que fazer A colheita Depois de lá Conseguir Mais madeira Provavelmente Não vai dar Nem pra Pescar Ainda Hoje Então tá Né Galera Já Tá Bem Tarde Já Mas Eu acho Que dá Pra Tentar Dar Uma Pescada Aqui Ainda As vezes A gente Fica Mó Tempão Aqui Segurando A vara E Nada Do peixe Puxar Ou Lixo Que quer Que seja Então tá Né Vamos Sair Daqui Antes Que o Dia Acabe Eu Peguei Dois Peixes Pequenos E Um Grande E Um Médio Aliás Infelizmente Ali Eu tava Com pouco Tempo Já Tinha Chegado Ali Já Era Mais De Uma Da Manhã E Pesca Na Ali Naquele Lago Ali Apesar De Ser Bom Pra Pegar Peixes Médios E Pequenos Ela é Um Pouco Demorada Acabou O dia Que Beleza Agora Eu me Ferrei Só faltava O meu Personagem Não Ficar Descansado Pro Próximo Dia É Realmente Dessa Vez Dormi No Ponto Bem Na Hora Que Eu Estava Planejando Começar A Colocar Galinha Pra Fora Já Vejo Que Vai Chover O Duro Que Não Deu Nem Pra Salvar O Jogo Cara Eu Tô Com Medo Desse Controle Ficar Sem Bateria Tá Vou Tentar Fazer Um Dia Mais Rápido Possível Hoje Aqui Tá Beleza É Hoje Eu Acho Ah Não Já Vai Ter Colheita Também De Brinjela Finalmente Vai Dar Pra Fazer A Colheita De Brinjela Deixa Eu Vender Aqui Esses Itens Já Colocar Os Peixes Ali Pra Ali No Lago Aqui Agora Eu Vou Cuidar Das Galinhas Tem Uma Igreja Aqui Atrás Da Minha Casa Galera Agora É 1h35 Da Tarde E O Pessoal Que Canta Lá Começou A Fazer O Ensaio Então Se Vocês Estiverem Ouvindo Uns Barulhos Estranhos Aí Tá Beleza Agora Vou Colher Aqui A Berinjela Vou Deixar Para Regar Depois Hoje Eu Eu Que Ganhar Um Dinheiro Bom Porque Toda Aquela Colheita Que Eu Fiz Na Sexta Feira Não No dia 8 Logo Que Eu Comecei A Gravar Eu Fiz Eu Fiz No dia 9 Como Era Feriado Ele Não Trabalhou Então Tudo Que Eu Colhi Nesse Vídeo Eu Vou Receber Hoje Então Eu Acho Que Vai Dar Uma Grana Boa Porque Foi Tudo Eu Acho Que Só Pimentão Que Não Nasceu Durante Esse Vídeo Se Eu Não Estou Enganado Ou Nasceu Pior Que Eu Já Nem Lembro Mais As Outras Coisas Eu Tenho Certeza Que Deu Já É O Pimentão Foi O Pimentão E A Cenoura No Primeiro Dia Aí Depois Ontem Foi A Batata Doce Até Que Eu Pegava Ali Fora Da Fazenda Hoje Não Dá Para Levar Vinho Para Cari Porque Hoje É Sábado E A Adega Não Vai Abrir Então É Um Serviço A Menos Para Minha Caramba Cabe Bastante Coisa Nesse Cesto Mas A Gente Vai Colocando Colocando Logo Ele Já Fica Cheio Já Porque Cabe 50 Unidades Dentro Dele Tá Vamos Começar A Regagem Aqui Caramba Velho Isso Que Dá Ah Cara Eu Acho Que Eu Não Vou Conseguir Nem Regar Eu Acho Que Vou Ter Que Lá Na Fonte Termal Se Meu Personagem Desmai Alto Na Roça Isso Que Dá Cara Nossa Eu Abusei Da Sorte Ontem Meu Personagem Ficou Sem Dormir E Virou Essa Merda Eu Vou Dar Uma Descansada Aqui Na Fonte Cara Tomara Que Isso Me Ajude Aqui Pelo Menos A Fazer A Regagem Hoje Tá Consegui Regar Tudo Aqui Deixa Eu Preciso De Bastante Madeira Ainda Então Precisava Cortar Madeira Por Mais Uns Dois Dias Ainda Para Poder Solicitar Para Goats Para Ele Fazer Expansão Da Casa Tá Vou Ver Ver Que Consigo Hoje Se For Preciso Eu Até Entro Na Fonte Mais Uma Vez É Meu Personagem Já Tá Cambaleando Já Uma Coisa Que Eu Acho Que Até Pode Ajudar Quer Ver Eu Vou Comer Essa Plantinha Aqui Para Ver Se Recupera Um Pouco A Fadiga Tomara Que Dê Certo Então Já Tá Anoitecendo Já Eu Vou Dar Um Pulinho Na Praia Para Encerrar O Vídeo Pescando Espero Que Dê Certo Né Ah Uma Coisa Boa Que Eu Poderia Fazer Quer Ver Só Tem Que Ficar Carregando Esse Cesto Aqui Agora Deixa Eu Dar Um Pulinho Aqui No Restaurante Pode Ser Que Role Até Um Evento Aqui Agora Quer Ver Não Vou Comer Alguma Coisa Aqui O Que Seria Bom Licor De Uva Suco De Suco De Abacaxi E Leite Vou Pedir Leite Só Pra Ver Se Vai Recuperar Um Poco Da Minha Estamina Aqui Porque Por mais Difícil Que Seja Galera Dá Pra Cansar Pescando Tá É Utilizar A vara De Pesca Como Ela É Uma Ferramenta Vai Cansando Um 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 Uma Maneira Bem Menta Mas Vai E Como Meu personagem Já Tá Cambaleando De Cansaço Já É Bom Correr É Bom Evitar Correr Qualquer Tipo De Risco Conversar Com A Karen Rapidinho Aqui Tava na esperança De que o coração Dela fosse Ficar no vermelho Nesse vídeo Mas ainda não Até o Greg Tá aqui Então Então Tá Galera Tô Finalizando Aqui A pesca Só Tô Saindo Eu Mesmo Porque Eu Já Enchi A Mochila Então Peguei Dois Peixes Médios E Dois Pequenos O Resto Foi Tudo Lixo Até Que Foi A Melhor Pesca Que Eu Tive Até Agora Aqui No Mar Só Que Eu Ainda Não Consegui Pegar Nenhum Peixe Grande Cara Deixa eu Jogar Todo Lixo Que Eu Peguei Aqui Tá Beleza Vamos Lá Encerrar Aqui O Vídeo Antes De Encerrar Mesmo Eu Só Vou Mostrar Para Vocês Quanto De Dinheiro Que Eu Recebi Hoje Madeira Eu Fui Para 723 Então No Próximo Dia Eu Até Já Posso Alcançar Os 750 E E E Eu Já Peço Para Goals Fazer Expansão Só Que No Próximo Dia Domingo Eu Acho Que Ele Não Vai Trabalhar E Eu Vou Pedir Para Ele Na Segunda Feira E Agora De Dinheiro Vamos Ver Eu Fui Para 27 886 Esse É o Maior Record Eu Acho Que Nunca Tive Tanto Dinheiro Assim Tá Deixa Eu Jogar Os Peixes Aqui No Laguinho Tá E Agora Vou Agora Tem 31 Peixes E Agora Sim Eu Vou Encerrar O Vídeo Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Possível Deixe Um Gostei Aqui Embaixo Se Inscrevam No Canal Para Acompanhar Os Próximos Vídeos Então Eu Vou Ficando Por Aqui Mais Uma Vez Obrigado Grande Abraço A Todos Vocês Fiquem Com Deus E Até O Próximo Vídeo Falou